Fala galera, voltando com mais um vídeo falando dos jogos desta semana, desta vez The Citadel e Costa Carolina, jogo da quinta-feira às 20h. Fica de olho no QB Grayson McCall, jogador que teve 33 touchdowns de scrimmage na temporada passada e 3 interceptações apenas. Ele ainda não está no topo da classe, mas dependendo de uma boa temporada ele pode chegar sim, um dia 2 de draft, alguma coisa nesse sentido. E Costa Carolina é uma das grandes queridinhas na temporada passada, volta com muito jogador importante, 13 dos 14 principais retornam. Então espera-se uma temporada muito forte mais uma vez de Costa Carolina, com a diferença que o calendário é muito fraco. Então eles tem que enfiar uma sacolada todos os jogos basicamente para ter alguma chance de playoffs, que é o grande objetivo de Costa Carolina. Também fica de olho no Tyrande, Isaiah Likely, jogador que vai bem em bolas contestadas. Então fica de olho nesses dois, principalmente no QB e no Tyrande. Tchau! Tchau!